Hoje eu tive que dar fuga de 50 policiais É o seguinte, tem um cara nessa cidade que tá sendo procurado há mais de uma semana Tem vezes que ele se encontra com uma, duas viaturas, mas a gente não consegue pegar ele Basicamente o comandante ligou para outros delegados e juntou um máximo de policiais para irem atrás de mim Nesse take aqui não tinha chegado nem metade ainda Mas nesse momento eu ainda não tava sabendo disso, então eu tava vivendo a minha vida normal dando fuga de 7, 8 viaturas Só se liga Só piloto bom, toca a pedaleta Rapaziada, a fuga aqui, mano, vai ser bem vacio, mano O pai tá até de mobilete aqui, mano, cadê? Vou pegar esses becos aqui chaveando Rapaziada, o pai é o melhor que tem na fuga aqui da cidade, família Nós tamo procurado já tem mais de uma semana, os policiais não pegam E rapaziada, quem aí tá vendo meu vídeo aí, rapaziada Já deixa aquele like, porque se você não deixar o like, mano, você gosta do diabo Pelo amor de Deus, eu tenho que parar com isso, mas deixa o like aí Rapaziada, eu já vou terminar de dar fuga aqui rapidinho, mano, porque a gente tem que passar lá na mansão da tropa da Itália, família Pra gente fazer alguma coisa na vida Rapaziada, a gente acabou de dar fuga aqui na polícia, mano Então a gente já vai soltar aquele grauzinho Eita, rapaziada Dormiu, dormiu E é o seguinte, agora rapaziada, bora meter marcha aqui nessa rodovia pra gente garantir que a gente não vai ver esses policiais por agora E depois de um tempo eu fui lá pra mansão, rapaziada Que foi onde eu descobri que a polícia tava planejando todas essas viaturas pra ir atrás de mim E aí, Juninho E aí, Flávio, mano, dando mais uma fuga aí Oxe, lógico, mano, tô de mobilete hoje, parça Guardei a 1.200, agora tô de mobiletezinha Vou guardar aqui daquele jeitinho Mano, você não sabe, velho É o que? É fofoca? Mano, eu fiquei sabendo que o comandante lá da polícia, velho, tá juntando 50 viaturas pra ir atrás de você 50 viaturas? É isso, mano, 50 Tá bomba da peste, menino, e como é que eu... Rapaz, e quando é que vai ser isso? Que dia vai ser isso? É doido? Eu também não tô sabendo de nada, só fiquei sabendo que ia ter só 50 viaturas atrás de cima 50 viaturas, rapaziada? Eu já dei fuga de uma, de duas, de cinco, até de dez, rapaziada Agora 50? Isso aí vai ser pra decretar quem é o melhor P1 do Roblox e IP, rapaziada E quando eu entrei na mansão da tropa da Itália, rapaziada, eu fui ligar a TV e me deparou com isso no jornal Pan boite, Brasil! Nossa parte do dia 8 do 7, a Polícia Militar do Estado de São Paulo está planejando uma mega-operação Para pegar um cidadão que está corrigido a exatos 10 dias O naslopato Carlos Cabral está como comandante da polícia para mais informações Pan boite, Cabral! Pan boite! A gente tá reunindo aqui as tropas, vamo mandar rocã, vamo mandar polícia tudo atrás desse vagabundo Pois é, não deu outro Primeiro ele jogou 20 rocãs pra ir atrás de mim, você acha que eu recuso o desafio? Óbvio que não, só desentocuei meus 1200 e saí pra pista Eita poxa rapaziada, tem muito rocã vindo atrás de mim Essa rodovia aqui rapaziada, falaram que os rocãs melhor que tem da cidade, então bora ver se é isso tudo mesmo rapaziada Vamos virar aqui, vamo ver a bagaceira, olha aí que tá bom Esses daqui é os melhores, imagina quem é os piores, pelo amor de Deus E os rocãs eram pra ser os mais difíceis rapaziada, então tá ficando mais fácil hein E aí vagabundo, desce da moto Seu trabalho é correr atrás de mim Tem dia todo não Ah, e o problema também não é meu não Ah, evita essas viaturas aí tudo e tenta correr atrás de mim, viu que o pai é o toque melhor que tem nessa cidade E rapaziada, dando fuga desses rocãs eu percebia que eram poucos que conseguiu acompanhar De resto rapaziada, aconteceu igual esse cara aqui ó Será que isso aqui é o melhor que esse comandante tem pra me mandar? Porque um momento tava cheio de viatura atrás de mim e outro qualquer curva que eu dava os caras iam parar lá na Bahia Segundo o comandante esses caras eram predestinados Mas em 3 minutos de fuga os caras já não sabiam nem que dia era hoje E é muito bom, ó esse cara maluco, eita porra E eu chutava dizer, rapaziada, que dessas 20 rocãs que tava atrás de mim, mano, só um que conseguia me perseguir E rapaziada, o mais triste que esses rocãs é a nossa seleção brasileira, rapaziada Que não consegue passar nem do Uruguai mais, antigamente metia 5x1 E olha só, o único cara que tá perseguindo nós é esse cara aí, rapaziada, que tá aí atrás Meu Deus, tem cara até deitado no chão, passei até por cima Oxe, é o helicóptero, é o helicóptero do John Agora vê como é que eu despisto polícia chato nessa porra Nossa, é louco, rapaziada, vamo, vamo, vamo Cadê, já vamo virar, ai, nossa, toma essa curva, essa curva aqui foi rápida, hein Cê é louco, agora eu vou tirar esse cara da minha bota, mano, o carinha chato, calma aí Já sei, vou pegar voltando aqui, ó, pera aí Boa, rapaziada, já ficou pra trás, despistamos ele, família Agora bora meter marcha aqui Rapaziada, mano, vamo passar aqui, mano, será que a miliduca passa aqui? Boa, passou, rapaziada, daqui eles não me vêem nunca mais a vida deles Ixi, ó lá, trombei com 3, que isso, ixi, tudo bração, pelo amor de Deus Bora meter marcha pra rodovia agora Bora colocar essa miliduca aqui pra cantar, rapaziada Cortar alto, vamo correr rápido aqui, rapaziada Porque senão nós o despista não, mano Porque tem 20 rocãs daqui a pouco, rapaziada Fiquei sabendo que vai ter 50 viatura Bora cortar voada agora, rapaziada, marcha Tamo chegando aqui no aeroporto, família Vamo guardar essa moto, rapaziada E vendo o que que vai dar Já vou dizendo que o cotizado já é superior do que a rocãs, rapaziada Vamo ver se essas 50 viaturas que tão planejando Vão dar conta do pai Vamo encostar aqui, rapaziada E vamo esperar um pouquinho Nessa hora aí eu já tinha saído do aeroporto Mas eles tinham recebido uma informação que o último lugar que eu passei foi lá Como o pai não tem medo de nada, rapaziada Vamo invadir esse aeroporto Tempo, eles são vagabundos Trabalhar nada, né É louco, rapaziada Agora vamos vir atrás, mano Olha a quantia de viatura, molecote Que isso? Tem viatura enganchada Tem... Tá, poxa, família Calma aí, rapaziada Que que eu vou fazer aqui, mano Que que eu vou fazer aqui, rapaziada Tô sem ideia, tô sem ideia Vou desbicar lá pra frente de novo, rapaziada Olha a quantia de viatura, moleque Ninguém tá nem me vendo de tanta viatura, família Rapaziada, que que vamo fazer? Vamo sair desse aeroporto aqui, rapaziada Cê é louco, vamo sair, vamo sair, vamo sair Senão é que eu vou acabar batendo Rapaziada, já deixa o like, mano Pela essa fuga que cês tão vendo, rapaziada Onde que vocês vão ver uma fuga dessa, rapaziada? Então já deixa aquele likezão insano E se você quiser participar de alguns vídeos desses, rapaziada Vai no primeiro link na descrição Mano, a melhor coisa que tem pra fazer é isso aqui, rapaziada Eu vou chegar ali no final, mano Aí eu vou pegar, vou dar meia volta, rapaziada Só pra ver a bagaceira de viatura, mano Ixi, mas tá poxa, rapaziada Calma, essa aqui eu acho que eu vou bater Ai, nossa senhora, cê é louco Eita bagaceira, menino Cê é louco, rapaziada Mano, já votei mais pra esse lado da calçada aqui, mano Cadê esses polícias, mano? Cadê? Metade já se perdeu no mundo, rapaziada Metade já se perdeu nesse mundão, hein Já vamo dar outra meia volta aqui, rapaziada Que é muito engraçado Ixi, mano, esses caras separam no meio aí Igual uma linguiça no churrasco Rapaziada, mais de 20 policiais já tinham enganchado Viatura pelo mapa, não sabia mais nem o que fazer Tinha virado bagunça, mano Ei, polícia ragabuda Rapaziada, vamo voltar aqui de novo Eita, polícia Que só o cranco, menino Ei, polícia batendo Eita, caralho Rapaziada, vou até passar desse lado Ei, capotou ali, menino Eita, caralho Rapaziada, mano É muita viatura, família Tem hora que não dá nem pra saber o que eu vou fazer E dessa vez, rapaziada Se esse vídeo pegar chuva de like, mano Eu vou fazer fuga versus 100 viaturas aqui no Roletay Brasil, rapaziada Isso é louco A fita aqui, mano É nós passar uns becos, umas paradas assim, mano Pra ver se a gente consegue dar fuga desses policiais, mano Porque é muita viatura, mano Mas a maioria é tudo bração Tô perdido igual o segue em tiroteio, rapaziada Mas acho que mais perdido que eu, mano É só esses policiais aí nessas viaturas, rapaziada Deve nem saber onde é que eu tô passando, mano O que eu passo no meio deles, solta até o grauzinho Daquele jeito, rapaziada Bora desbicar aqui pra avenida, família Nós tem que despistar eles muito rápido, mano Porque o quê? Eu tenho que botar aquele respeito, né, rapaziada Porque o melhor P1 de Roblox RP não é pra qualquer um Nesse momento, rapaziada Eu achei que eu ia perder o desafio, mano Porque eu bati minha moto, mano E começou a juntar várias viaturas, mano Sorte que não juntou as 50, mano Mas aqui virou muito bom, bom, bom pra eu poder sair Tá bagunça dos satanais É cone, porra, é essa Deixa eu desbicar pra dentro desse restaurante aqui, rapaziada Cê é louco Eu tenho 50 viaturas te procurando Até as fugas mais fáceis, rapaziada Se torna meio complicada, viu, família Mas bora meter marcha aqui, mano Cê é louco Eu tenho que meter marcha logo Nesse momento, eu decidi ir lá pra favela, rapaziada Porque na minha mente, lá ia ser mais seguro E melhor pra eu dar fuga, rapaziada Os policiais iam achar mais dificuldade Pra poder me procurar, família Mas na verdade, não foi bem assim E facilitou que eu já tinha separado um grupo de policiais pra cada lado da cidade E comigo tava o menor grupo Tá a polícia do crank valendo em ver Eita porra, invadindo o favelão, menino Cê é doido? Eu vou entrar aqui, rapaziada Vamo, 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 rapaziada Nós não pode deixar esse policial pegar a gente Mano, a gente tem que cumprir o desafio Pra no próximo a gente correr de 100 Que isso, mano Eita porra, é tiro, é tiro, é tiro Nesse momento eu tava meio que cercado, rapaziada Não tinha pra onde eu correr, mano Mas ainda bem que os policiais não tinham me visto, né Até esse momento Cê é louco, rapaziada Eles me viram Nossa, tem um helicóptero ali ligado, mano É da PRF Cê é louco, vamo entrar, vamo entrar Tão me dando tiro Cê é louco, rapaziada Será que a gente vai conseguir fugir? Se você gostou desse vídeo Eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda de um desses dois Tchau, tchau